E aí clãs Sheldon de novo, hoje a gente está voltando com Dark Souls Remastered E hoje a gente vai fazer uma área chamada As Catacumbas Vamos lá, a gente estava no Firelink Shrine Vamos aqui para uma área no cantinho que fica um cemitério Só vai, só vai Essa arma está estupidamente forte Não se preocupar com nada Vamos descendo aí Isso, não precisa descer tanto, só um pouquinho Muito bem, tem uma escadinha aqui Que dá acesso às catacumbas As caveiras daqui não são como as do cemitério Se você as derrotar Se você as derrotar Elas voltam Então é... Vamos indo aí A ideia era matar esse mago A ideia era matar esse mago Mas... E complicando a nossa vida Agora elas não... Elas não fazem mais nada Olha... Olha... Uh... Demos sorte de pegar a lanterna logo de cara Agora a gente já pode acender o bonfire Vamos acionar esse bagulho Vamos acionar esse bagulho Bora lá Por sorte o mago não volta, mas as caveiras voltam Vamos lá Vamos passear agora Tem essas estátuas muito feias Algumas delas possuem armadilhas Então... Sempre andem com cuidado Olha lá, tem um... Um amiguinho ali Aqui Que é um outro que... Ressuscita as caveiras Vamos lá atrás dele Se a gente consegue pegar ele Não cara, não corre não Não corre não Pronto Mais ou menos resolvida a nossa vida Vamos dar uma exploradinha Não custa nada A gente nem veio pra cá nem nada Já tem... O Cerne Esse pulo que essas caveiras dão é muito engraçado Ele pule-se e arrebenta Mais uma alma Que a gente veio por aqui Será que mais tem aqui? Não tem mais nada Continuar nosso passeio Que essa altura A gente está bem forte É... Realmente é um passeio Tem essas cabeças voando É só se aproximar delas É a hora que elas vão explodir Ó As vassas Eu acho que esse aqui vai ser... Vai nascer de novo Não vai não? Vai Beleza, vamos correr aqui E bora Paciência Matou, já corre A gente desvirou aquela ponte A gente desvirou aquela ponte Vamos matar o mago Já está querendo fugir lá pra dentro Não, não, não Morre, morre, morre Que beleza Deu tudo certo Conforme planejado Descer mais E... Ferro E agora? Vamos pular Titan... Titanite... Titanite... Não... Vamos aí no fundo Chegou um bichão Eita, vai dar trampo matar esse bicho Por isso que ele está vendo pro lado Que voz esquisita Que voz esquisita É... Beleza Ah... Ele é o ferreiro É... 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 Beleza A gente falou com ele Comprou umas coisinhas E agora a gente está... Cabe a nossa Não, 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 não Desculpa Eu estou morrendo Morrendo Eu nem sabia Rapaz... Esse bagulho é um inferno Vamos com cuidado Vamos lá Por sorte a gente não precisa ir lá Vamos lá Atrair um não Vamos lá Eu matei sem querer o que estava atrás Mas... Ficamos com um piercing aí no corpo Não sei se a gente está subindo ou descendo Nossa... Minha nossa Vai já chefe Ó... Paciência Vixe... É um lugar tranquilo, né? O que ele está fazendo? Eu... Eu... A gente interrompeu o serviço dele Ele não deve ficar feliz Nunca fica, né? Mas... Nunca fica, né? E... Ah... Mano... Eu... 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 O que? Esse era o chefe dessa área Já tinha ouvido falar que não era muito complexo derrotar ele Aqui a gente tem que fazer o seguinte O que a gente pegou na terninha Aqui ó Aqui já é outra área É a que a gente se propôs a fazer hoje Achei que era inimigo é só o barulho do chão O barulho do chão credo Esse aqui era um cavaleiro mesmo né Aí mais um mago Acho que é isso né Vou dar mais uma exploradinha aí na área Que... Foi muito rápido Beleza Aqui já é aquela área que a gente conhece de outrora Agora acho que só falta mais uma coisinha de nada A gente precisa matar esse trem aí A gente precisa matar esse trem aí Olha só Olha só A arma desse bicho É do tamanho de um astro Olha da morte Agora se eu não me engano Temos que fazer algo aqui E eu não sei se ainda é possível fazer Eu não sei se ainda é possível fazer Eu tinha quase desistido Muito bom Beleza Deu certo Achei que não daria certo Mas deu Aqui a gente está na tumba dos gigantes A gente vai ver por aqui Vai ter aqui um cara aqui dormindo Trocar uma ideia com ele E aí a gente ganha uma espada aí E um... Oferece aqui ó Um olho Feito Feito Agora a gente pegou uma arma Muito legalzinha Vou mostrar aqui para vocês Ó Isso aqui é bom E é isso Está aí essa área das cantacumbas Mas menos traumático do que imaginei Para voltar aí ó Só repousar de novo O cara parece meio perdido né Mas... Vamos lá Vou teitando Então fica assim A gente vai encerrando por aqui as catacumbas Gostou deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha aí A gente tem uma playlist De Dark Souls Remastered A gente vai fazer a série completa Essa... Essa área eu esperava um pouco Uma dificuldade maior Mas... Desalenda que você pode fazer ela Até mais cedo Por conta da... Do grau de dificuldade não muito alto Beleza Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de talento e fica assim Até o próximo vídeo ó Viva a amizade Tchau 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 Tchau